E aí, Nickfans, beleza? Aqui é o Victor Hatipa do canal Nickfans Brasil. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui para apoiar nosso projeto, claro, se gostar do canal e também deixa seu like, ativa o sininho para notificação de novos vídeos no canal Nickfans Brasil, pessoal. Vamos lá então, o vídeo de hoje aqui é uma novidade, já tinha feito um vídeo anterior falando sobre a possibilidade de Hart negociar e saiu o Twitter, um tweet do Woj no final da tarde avisando que o Josh Hart fica no New York Knicks. 12,9 milhões de dólares lá, que é o acerto. Temporada 2023-2024, nós temos garantido Josh Hart no New York Knicks, pessoal. Uma adição aí que é importante, a adição não, a continuidade dele é importante. É um jogador aí que, como eu falei nos outros vídeos, cresceu bastante na equipe. A equipe realmente abraçou a cidade, gostou muito dele. Ele se posicionou com um perfil que agradou muito aos nova-iorquinos e aos torcedores do Knicks ao redor do mundo. Então, eu acredito aí que foi uma adição aí que tinha que ter sido acontecida, né, esse acordo. E vamos ver o que mais que vai vir aí pela frente, muitos outros rumores aí estão acontecendo e a gente vai atualizando vocês aí nos próximos vídeos, pessoal. Beleza? Vídeo rápido aí, mas para repassar a notícia e ficar aí bem passado para vocês aí o que o Woj postou agora no final da tarde. Josh Hart fica no New York Knicks, pessoal. Beleza? Obrigado, grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Knickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knickfans Brasil, não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knickfans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho